Eu entro no jardim Eu sinto a sua fragrância Eu sinto o seu perfume Eu quero tanto te encontrar Meu pai Meu amigo Companheiro Meu mestre Meu rei Eu vim te encontrar Eu vim te encontrar Eu amo ouvir tua voz Não há nada Que substitua esse momento Eu não quero estar em nenhum outro lugar Ouço os teus passos Se achegando meu coração dispara Ouça tua voz Senhor Chamando meu nome Eu corro para os teus braços Eu corro para os teus braços E eu corro para ti Papai Eu corro para ti Meu pai Eu sinto o vento assoprar em minha direção Sua brisa em meu rosto Sua brisa em meu rosto Escuto em meu rosto Escuto as águas descendo do grande rio de vida Direto ao meu coração Direto ao meu coração Glória 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 Vem sobre mim Senhor Glória 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 Vem E eu sinto Eu sinto o vento assoprar em minha direção Tua brisa em meu rosto Tua brisa em meu rosto Escuto as águas descendo do grande rio de vida Direto ao meu coração Direto ao meu coração Glória 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 Vem E me transforma E me toca Glória 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 Vem Mostra-me os teus caminhos Faz-me ver os teus olhos E entre os querubins te ouvi Conhecer no mais profundo Senhor, mostra-me Mostra-me os teus caminhos Faz-me ver os teus olhos E entre os querubins te ouvi Te conhecer no mais profundo O que eu mais quero Glória 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 Vem e me invade Glória 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 Vem, 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 vem 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 Com sua brisa suave Com seu vento Impetuoso Senhor E preenche as lacunas E é Já te ouvi Em ventos fortes Já te ouvi Na brisa suave Senhor Eu sei Eu sei Chegas Eu sei Quando Estás aqui Vem Com sua glória Vem Com sua glória Transforma-nos Senhor Toca-nos Toca-nos E nos enche E nos enche E nos enche Brisa suave Te convidamos Entra na minha casa E muda tudo Entra em meu coração Se aceite no trono Senhor Governas Sobre mim Governas Eu não quero te chamar Senhor 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 E não te obedecer Que seja Verdadeiro Que seja Genuíno O teu Senhor E o Sobre mim Senhor Te entrego Tudo Te entrego Tudo Senhor Te entrego Eu me rendo Por completo Aqui Sonda o meu coração Vê se há em mim Algum caminho mal Sonda o meu coração Vê se há em mim Algo impuro E purifica Limpa Restaura Senhor Vem com a sua cura Vem com a sua cura Vem com a sua cura Vem com o seu rio Que traz vida Eu quero beber Eu quero beber Eu quero mergulhar Eu quero mergulhar Como na mãe Eu quero mergulhar Eu sairei puro Eu sairei limpo Restaurado Cura minhas feridas Eu te deixo sim Ir mais profundo Eu te deixo sim Tocar nas minhas feridas É esse bálsamo Sobre mim Vem com o teu bálsamo Sobre mim Eu exponho as minhas dores Pra ti Confiando Senhor Sem por cento Bálsamo Vem com o teu bálsamo Encontre o bálsamo Sobre minhas feridas És a minha cura Bálsamo Bálsamo Vem com o teu bálsamo És a minha cura Sobre mim Sobre mim Tu vens Senhor Bálsamo Bálsamo Vem com o teu bálsamo Vem com o teu bálsamo Sobre minhas feridas Sobre minhas feridas Tu és a minha cura Completa Completa Senhor Enxuga as minhas lágrimas E coloca um sorriso Cântico de júbilo em meu rosto Enxuga as minhas lágrimas E coloca um cantico de júbilo em meus lábios Senhor Cânticos de júbilo Jesus Eu ergo a ti Senhor Vences por mim Pois batalhas em meu lugar Jesus Vences por mim Pois batalhas em meu lugar Vais à frente Vais à frente Vais à frente Tem de bom ânimo Tem de bom ânimo Pois eu venci o mundo Pois eu venci o mundo Tem de bom ânimo Tem de bom ânimo Pois eu venci o mundo E eu venci o mundo Tem de bom ânimo Tem de bom ânimo Pois eu venci o mundo E eu venci o mundo Tem de bom ânimo Tem de bom ânimo Tem de bom ânimo Tem de bom ânimo Pois eu venci o mundo Diz o Senhor E eu confio em ti 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 Sim, Senhor Sim, Senhor Eu confio em ti 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 Permita ser guiado Protegido e guardado Debaixo das minhas asas Diz o Senhor Seu nome é Vida, Seu nome é A esperança em mim A esperança Seu nome é Amor O amor que Sempre me encontra Sempre, sempre, sempre Seu nome é Vida, Seu nome é A esperança Em mim O que eu tenho É o Senhor Seu nome é Amor O amor que Sempre me encontra Sempre Nós te exaltamos Nós te exaltamos Nós te exaltamos Te exaltamos Nome sobre todos é o Senhor Nós te exaltamos Nós te exaltamos Nós te exaltamos Te exaltamos És tão grande És tão grande És tão grande Deus te exaltamos Deus soberano 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 Soberano sobre mim Soberano sobre tudo e todos Tu és Senhor Soberano sobre mim Soberano sobre tudo e todos Tu és Senhor É És tão grande Eu Legenda Adriana Zanotto